Jogaram Tony Hawk pra skater? Eu dava show no videogame PS2 Mas achei do Xbox Skate, véi Xbox, véi? Joguei do Play 1 Sim, tô ligado do Tony Hawk, do Play 1 Tô dizendo que tinha o Skate, que era fera, fera, fera Só a sua Nutella 1, 2, 3, gravando Live College Responde no ar Pra responder as suas perguntas Os mitos do basquete brasileiro já estão aqui Hoje, em clima De parque, em clima urbano Em clima de skate, o Rodrigo Lazzarini Tudo bom Leonardo Sassos disse que vai dar um olho aqui Sassos não sabe nem ficar em pé no skate Com os dois pés Eu, Guilherme Maia, e você Que manda suas perguntas, seus comentários Que a gente vai ler, a partir de agora está no ar O Live College Responde 7 Olá, olá, seriam todos bem-vindos Ao Live College Responde Edição número 7, falaram que não ia passar de duas É verdade, calando a boca dos críticos Mas graças a você Estamos fazendo o maior sucesso aí Segunda-feira, 10 da manhã, os novatos Quinta-feira, 10 da manhã Live College Responde É sagrado Já se inscreva no canal, né Sassinho? Inscreva no canal A gente já começa com a primeira mensagem Que é do Melo Ele fala 10 horas de segunda Sempre tem o que vir aqui Que são os vídeos dos novatos Já está conhecendo o horário Muito obrigado, hein Melo É igual aquele chá da 5 em Londres, né? Tradiço Segunda-feira, 10 horas Já tomou o chá da 5 em Londres, né? Não, não Mas Londres e o Lazarinho já tomou o chá de cogumelo Já Jojo Que não é o Toddinho Aposto que se o Golden State Warriors E se fizesse uma proposta Por CJ Ele iria rapidinho CJ McCollum Falando do nosso vídeo Da treta, né? Do Kevin Durant e CJ McCollum Eu também acho que o CJ Iria rapidamente Todo mundo iria pro Golden State Warriors Todo mundo quer ganhar O poderosíssimo Anel Sassu, né? É normal isso, olha Você quer ganhar o poderosíssimo Anel Sassu? Os anéis aí que são poderosos, hein? Não, isso é um sentimento Que todos os jogadores têm da liga, né? Eles querem ganhar o título Não adianta E a gente está vendo o quanto Os jogadores estão assinando por menos dinheiro Pra ganhar esse Anel Sassu Pra ir pra panela Ó, o Corpse Rapper Que ótimo Ver bons carais falando de NBA, NBA College Live College BR Boom Chacalaca Do nosso parceiro Vavo Da banda Presma Vavo estará aqui em breve, hein? 2% do DPC Esse monstro Basquete Cascavel O grande Johnny Stombini Zona do garrafão Do Jonas Que interpreta o personagem Benso No canal Zona do garrafão Yuri Fonseca É isso aí Brasil mostrando que não é só futebol Vários canais aí, né? Ainda bem Tem também o pessoal do Buzzer Beater Do Caminho 23 Tem muita gente aí, né? Muita gente boa Fazendo basquete Davi Kunrat Não achei pesada a comparação Do CJ McCollum Serve com um parâmetro E o que repercutiu Essa saída dele De o KC Falando sobre a saída Do Kevin Durant Que não achou pesada não Concordo aí Com o CJ McCollum Que o Durant Saiu da gangue Perdeu E foi pra que ganhou Não, mas eu achei até um pouco pesada Da forma como ele fala No sentido que Apanha na gangue E depois vai pra gangue Que bateu no levo Às vezes a palavra aí Não foi muito bem utilizada Aliás, um abraço também Para Wolf Maia Meu tio, diretor De novelas e tal Tem escola de teatro Aqui em São Paulo Ele está muito orgulhoso Da atuação de vocês No vídeo Do Os Novatos Da semana passada E teve bem nessa semana, né? Sim A atuação Leonardo do Sasso Além de youtuber Vai virar ator mirim Vai fazer chique tito Vai trabalhar no Brasileirinhas Luiz Felipe Fala Que abertura foda A Globo está perdendo vocês Gabriel Barreto Os caras até atua Leandro Lima O cara malha Para pegar a mulher Essa aqui Não entendi Quem que malha? Quem que malha? Isso é eu? Idiotando Olha o que a Globo está perdendo A atuação impecável Você está dando aula, hein, Sasso? Acho que Nossa Parabéns a todos Parabéns a todos E parabéns pra você Vinícius Bis De Ribeirão, hein? É, um abraço Mito, monstro Você, inclusive Ele, inclusive, esteve na palestra É verdade O Naerp Contrate Guilherme Maia Palestras pelo Brasil Pra falar de narração Não, não, não Merchan Já tem, já tem GCC GCC de Merchan Mande no Instagram Arroba Guilherme Maia Zero Nudes Pode mandar também O Naerp Se for mulher O Naerp Quando o Lazarin é Deus Ou não Manda bem demais Universidade de Ribeirão Preto Um abraço pro Vinícião Vinícius Bis Ele, inclusive, fala Muito interessante a pergunta dele Ah, dos prospectos brasileiros O cenário mais otimista possível Para o próximo draft Vocês colocariam quem? Qual posição? Primeira ou segunda? Então Acho que o cenário ideal ali Seria o Jaú, né? Nesse próximo draft Só que a lesão dele Na preparação para o Sul-Americano Fis 21 Deu uma diminuída nesse hype Vamos ver como o Jaú vai voltar Tem muito tempo Ele pode escrever no outro ainda Tem o Iago, né? O próprio Iago Que também fez um Sul-Americano E o Michael, né? O Maicão é um cara que Fisicamente Ele chama atenção Tem muita gente boa E um ano é bastante coisa Tomara que a galera Passa uma boa temporada aí no NBB Pra chegar voando Isso aí Um abraço, hein, Bis Canal Halley Op Falem sobre Jalen Hans Jalen Hans É um jogador de UCLA Armador de UCLA Ele que continuou no college Pra essa próxima temporada 2018-2019 E tende a ser um dos principais jogadores da equipe Sim Um ano mais velho A gente sabe quanto um ano Faz diferença no college A gente pode citar os casos também Do Quade Green Jogador de Kentucky Que é outro cara Que eu acho que vai ter Ontem eu tava vendo O John Rothstein Não sei se tu chegou a ler Algo sobre isso A mudança física No corpo do Quade Green Da temporada passada Pra essa Nesses primeiros tênas Em Lexington Fantástica Então a gente vai ver O quanto o Jalen Hans Vai melhorar E é um cara importante Ele era cotado Antes da temporada começar A temporada passada Pra ser uma escolha de loteria Então vale ficar de olho No time de UCLA Bem forte Nessa próxima temporada Exatamente Bom Vamos pra mais comentários Aqui do Youtube O Juan Scoroni Fala Pô o canal é muito top Precisa de mais visibilidade Valeu Juan Muito obrigado Valeu Compartilha aí Divulga pra galera aí No canal Tem muita gente que não sabe Tá conhecendo O CH Shake Seria ele parente de Emerson Shake Também com roda Passa o cair na arena Do Corinthians Falou hein É Vou avisar o Neck Que tá mudando de time Melope não fala Tem algum próximo Curry Na universidade agora Tem o Trae Young O pessoal fala Que é o novo Curry Mas já foi draftado Pela Atlanta Rocks Mas agora né Na NCAA Não lembro De nenhum jogador Um sharp shooter Desse nível Tem um jogador De um jogador De Wofford Mid major Que ele é Jutador Mas ninguém é mid major Mas não tem a mesma capacidade De armação também Que é o Fletcher Magui Magui Fletcher Magui Anote esse nome Jogador de Wofford Talvez possa pintar Na NBA Naqueles prospectos Que jogam em mid majors E tal Bem legal Aquela segunda Final de segunda rodada Então fique de olho Mas ninguém Desse nível Ninguém é mid major Sassô Galera Chega no college Em novembro Vamos ficar ligados Matheus Moura Ótimo canal Falem sobre os calouros Que o KC draftou Se eles podem agregar Para a próxima temporada Do Thunder Amidu Diallo Devon Howe É Virginia E Kevin Harvey É UT Arlington Bom Amidu Diallo Jogou em Kentucky Prospecto Que veio Duas temporadas Atrás Sentou Foi em red shirt Treinou muito Com a equipe Foi um dos líderes Nesse time Nesse último time de Kentucky Mas decepcionou Sim Porque era pro jogador Pra fazer média De 20 pontos Liderar a nação Mas né Como todo O time de Kentucky Foi uma grande decepção Teve ali Quade Green Tendo substituído Pelo Shai Gilders Alexander O Calipari Não acertou a mão Foi a única surpresa Desse time de Kentucky Positivamente E o Kevin Knox Também né Eu acho que foi um pouquinho Abaixo do que esperado Até a gente falou Sobre isso Kevin Knox É um cara Que vai na NBA Fazer mais sucesso Do que no college Mas você pega Por exemplo PJ Washington Foi um cara de Kentucky Que voltou Porque não teve o sucesso Que era esperado A Midou Diallo Também jogou O Mundial Sub-19 Com os Estados Unidos Na temporada passada Foi um dos líderes E é muito legal Ver como esses prospectos Eles vão se desenvolver De um ano Pro outro Então A Midou Diallo Certeza Terá sucesso No Calma Não sei se vai ter Muita minutagem Nessa primeira hora A gente lembra Que ele pode dividir posição Com o Terence Ferguson Que foi outro guardador draftado No draft passado Muito magro Sem físico Então é um pouco complicado A gente prever Qual vai ser o sucesso No Midou Diallo Mas o potencial físico dele É imenso Um abraço Para os torcedores Do OKC Antigo Seattle Sub-Synics Que eu gostava muito Do Seattle Todo mundo gostava Quem é basquete Mas o Devil Hall Jogador de Virginia Também Outro 3ND É um cara que pode Fazer Também ter espaço Mas eu acho que De league pra ele E o Kevin Harvey Que pra mim Era um dos principais Jogadores Mid Majors Do país Cara que Muito atlético Bom chutador Mas a nível Mid Major A gente não sabe Como vai ser na NBA Outro que vai ser Pra De League Não vejo ele tendo Fazendo parte da rotação Da equipe Nesse primeiro momento João Pedro Paula Se o Zion Willamson Melhorar seu arremesso Vira top 1 Draft Rank Pra próxima temporada A gente já falou Em vídeos anteriores Quem deve ser O número 1 Do próximo draft Ah Imaiá Imaiá Vai ter um Enquanto a gente vai falar Do Zion Willamson Tem vídeo dele Arremessando Arremessando Um perímetro Com a canhotinha Você vai mandar? Se você não manda Não vai ter não Te manda Tá no Twitter Do Live Colos Twitter do Live Colos Fica lá Arroba Live Colos BR Mas será que Se Zion Willis Pode roubar A posição De RJ Barrett Falta muito É um ano ainda A gente tá prospectando O draft do ano que vem Eles vão jogar juntos Em dúvida Então um pode roubar Mistralismo Seria um novo Colby Check Vocês viram As medidas O Zion Willis Absurdo 6x7 Que é uma medida boa Pra um alo Na NBA Mas 285 libras Isso dá mais ou menos 130 quilos É um absurdo Esse cara É um monstro Touro Vamos ver É o cara que promete Muito o Zion Willis E também o RJ Barrett Jogando por Duke O Zion Willis Tá adicionando a bola De três pontos Pra mim Virar outra coisa Fatal Ali vai ser um All America Olha Também participando Com a gente aqui Gabriel Santos Borges Quais são as universidades Favoritas Para conquistar o título Da NCAA Desta temporada? Kansas Eu acho que corre Um pouco cedo Ainda pra falar Mas Kansas Eu acho que é o principal Candidato A gente sabe Tem Duke Tem Auburn Tem Kentucky Tem Tennessee Tem Kentucky Tem Gonzaga Gonzaga é uma equipe Muito forte sempre Tem North Carolina Também Que tá tentando se reconstruir Nevada Nevada Imagina Por título é um pouco cedo Mas você ficaria muito feliz Uma Mid-Media Muito feliz Imagina uma Mid-Media Você ia correr aqui No parque Sozinho Marcos Gerê Lembra aquela música? O Sassu não é dessa época O Sassu não sabe nem quem é Que é o Netinho de Paula Sai que é o Netinho de Paula Foi mensurado no último vídeo Quem foi melhor na temporada regular Da NBA passada Entre os FG's Rookies? Da temporada passada? Repita a pergunta Quem foi? Vou repetir Além do um milhão Quem foi da temporada regular Da NBA passada? O melhor Entre os FG's Rookies Armadores novatos Da temporada passada Quem foi melhor? Bonzo Ball Não Não Bonzo Ball foi... Dennis Smith Jr. Vale a... Darryl Fox em Sacramento Darryl Fox também Mostrou Lapsos junto com Buddy Hill Gostei muito do time de Sacramento A gente não Não sei se a gente pode considerar Também o Donovan Mitchell Como um point guard Porque ele jogou Muita parte da temporada Principalmente com as lesões Do Rick Rubio Como armador E ele foi o cara Junto com Ben Simmons Mas Temporada passada Teve bons armadores Que tendem A estourar ainda mais Nessa temporada E essa temporada Que tem o potencial Para ser Bust Mas... Com certeza vai ser Com certeza? Eu não sei Mas foi o que falei Mesmo jogando em Duke Eu acho que ele Tem o potencial Para ser um Bust Mas Dá a cravar Que ele vai ser com certeza Bust Tiveram lesões Mas eram os melhores Tidadores do High School Quando saíram do High School Então quem sabe Mas a gente nunca sabe Qual vai ser o futuro Do Sacramento É sempre um main point Podiam ter o Donovan Não fizeram Não fizeram E chegou a hora De falarmos Sobre o assunto Principal deste vídeo A polêmica De Guilherme Carvalho Por quais motivos Bruno Caboclo Fracassou Na NBA Vamos fazer Primeiro O contexto Disso tudo Quando ele foi Draftado na vigésima Vamos voltar mais atrás Bruno Caboclo Foi revelado Pelo Barueri Na LDB A Liga de Desenvolvimento De Basquete O Barueri E aí Ele foi Draftado Não Foi para o Pinheiros E depois draftado Foi draftado na vigésima Posição Pelo Toronto Raptors E Quando soltaram Draft foi uma surpresa Primeiro que o Adam Silver Na hora de anunciar Era o Adam Silver Era Era o Adam Silver Bruno Caboclo Não Se ele conseguisse falar Caboclo Estava ótimo Mas ele não conseguiu Falar o nome Cable Foi uma surpresa Demais E daí o Fran Fraschiller Cara que cobre Prospectos internacionais Para ESPN Agora um pouco menos Que o Mike Schmidt e o Jonathan Guirroni Do Draft Express Que foram para ESPN Cobrem muito mais São caras especialistas nisso Fran Fraschiller fica mais High School agora E o Fran Fraschiller Ele soltou É o Kevin Durant É o Kevin Durant brasileiro Precipitou Ejaculou precocemente E qual foi a frase Que ele soltou Que ele está há dois anos De estar há dois anos De ser um jogador de NBA Então no caso Quatro anos Que ele precisaria Passaram esses quatro anos Caboclo não conseguiu A gente lembra Aquela estreia dele Na No Toronto Raptors Que ele Fez ponte aérea Fez dois arremessos Do perímetro Criou uma raiva absurda A torcida em Toronto Bruno Bruno Mas não adiantou Saco com Sonorização perfeita E é importante dizer Que é um jogador Absurdo mesmo O biotipo dele A envergadura Que ele tem Muito longo Quando ele está bem O que ele joga É impressionante Vimos jogos dele Pela seleção brasileira Também Excepcionais O potencial físico dele Eu acho que é um dos melhores Que surgiram no Brasil Nos últimos tempos Eu não Ver alguém hoje Na NBB Na Liga de Desenvolvimento Que tenha esse potencial físico Não sei O Guilherme Bento Até tem um aspecto Atlético Mas Não comparado O Caboclo Desde os 18 17 anos Já é impressionado Já chamava atenção Já chamava atenção por isso E o grande problema Do Caboclo São os problemas Que ele tem extra quadra Ele teve um problema De indisciplina Na seleção brasileira Se recusou a voltar A partida Lá no Toronto Ele não conseguiu Se adaptar Não aproveitou Teve bastante chances No Toronto Confiança do treinador Da torcida Do Masai Ujiri Que é o general manager Do Toronto Raptor Sempre confiaram muito No Caboclo E ele acabou Não correspondendo Às expectativas Depois foi trocado Do Sacramento Kings Nessa última temporada Não jogou Do Sacramento Kings E agora está sem Sem contrato O Free Agent Pode voltar para a NBA A gente torce Para que isso aconteça Mas que ele consiga jogar Que ele demonstre isso Mas eu acredito Que ele não volte Para a NBA Acredito que o futuro dele Vai para uma Europa Será Jogar uma Lab Ouro Segunda divisão da Espanha Europa Ou quem sabe NBB Se voltar para a NBA Será muito bem vindo Seria muito legal Guilherme Maia Narrará Bruno Caboclo E a gente sabe Como às vezes É um cara que tem potencial Para ficar muito tempo Muitos anos na NBA Como às vezes É importante ele retornar Talvez Ganhar confiança Voltar a jogar Fazer Montoar Bastante Às vezes o jogador Ganha muita confiança Exatamente Se voltar Não volta Para depois voltar Para lá É duro É complicado Bruno Caboclo Sabe o salário dele Por ano Um milhão e meio De dólares O que você faria Com um milhão e meio De dólares Por ano Melhor me falar Aqui Senão o YouTube Vai cortar O vídeo Vai censurar Mas sei Às vezes Dá para ir no outback Dá para ir no outback Uma vez por semana Se deslumbrou Não soube lidar Com tanto dinheiro É um apertar Lento desperdiçado Mas o Caboclo É muito novo Eu estou até vendo aqui Ele é de 1995 Ou seja Ele tem 23 anos É muito novo Dá tempo de recuperar A gente torce muito Pelo Bruno Caboclo É um cara que Se entrar nos eixos Pode ainda assim Brigar na NBA E na seleção brasileira Com certeza Bom Esse então foi mais um live Fora de Responde Aqui né Diretamente Da cidade de São Paulo Gostoso esse Clima Bom Clima Europeu Bom Nem tanto Vamos embora Vamos embora Que eu estou com fome Vai ter isso Vai ter os novatos especial Para o meu aniversário Ao vivo do casarão Que isso Que isso Imagina Que isso Ia bombar a live Marquinhos Pira Manda um abraço Para o Marquinhos Abraço para o Marquinhos Toda a galera aí Redes sociais Do Live College Nos sigam também Twitter, Facebook E Instagram Que aparece lá em cima Agora Que o Maia fez O que é cezinho Live College BR Em todas as redes sociais E você quer aparecer Aqui no próximo programa Quinta-feira que vem Dez da manhã Só mandar nos comentários Seu comentário Sua pergunta Eu entendi Achei que ia vir alguém aqui Como que ia fazer Alguém quem? Eu não me lembro Mas quem fiz O Dancer do Gris Quem você achou que ia vir? Não Falou um convidado Ah não Vamos embora Se quiser vir aqui Pode vir também Tudo de bom Um beijo E tchau tchau Bad skate Não era só assim Dá um Dá um olhe Dá um olhe Dá show né mano Dá show Dá um olhe Isso assim Que cara é esse cara Tchau 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 Tchau